Live Mundial FMI Live Mundial FMI Live Mundial FMI Então sem mais demoras, vamos começar falando da discriminação religiosa Sim, a discriminação religiosa na sua casa, discriminação religiosa no seu trabalho Discriminação religiosa no trabalho, escola, vida pessoal, não importa onde você esteja Não importa onde você esteja Muitos de nós que somos da cultura do candomblé, dos orixás, da Umbanda também, fala em nome da Umbanda Fala em nome das pessoas que cultam Ifá, que cultam a filosofia yorubá em geral A gente é muito perseguido, sempre fomos perseguidos e essa perseguição pelo jeito está muito longe de terminar Porém, o que você precisa entender como religioso? Nossa religião, ela não é só uma religião Ela está além de uma religião, ela é uma filosofia de vida E muitas pessoas procuram não ler ou não entender porque já tem essa cultura discriminatória De candomblé, de Umbanda e outras denominações afros Muitos de vocês nesse momento que estão me ouvindo aqui pela rádio e me assistindo Estão sofrendo discriminação religiosa De evangélicos, de católicos Nada contra essas religiões, mas não é uma realidade Que é este povo que nos persegue Que a gente é macumbeiro Que a gente não presta Que a gente cultua o Satã Que a gente faz coisas demoníacas Que a gente destrói a vida das pessoas E entre outras coisas E isso na escola, isso no trabalho Isso no seu dia a dia Isso numa fila de banco Se você sai na rua e você sai trajado Como candombescista, como a caráter Tá? É como eu costumo dizer sobre um ditado A roupa não faz o monge Mas tem pessoas que acham que a gente vestindo uma roupa de candomblé A gente é mais ou menos religioso Não Você com roupa ou sem roupa de candomblé Você é iniciado Ou cultua o orixado da mesma forma A roupa não define caráter de ninguém Já começa por aí Você não pode definir alguém por uma roupa Saiba que você tem direitos Quando vocês do candomblé Quando as pessoas religiosas começarem a processar Evangélicos, católicos e outras pessoas que nos perseguem Outras pessoas que nos perseguem Tá? Aí isso vai parar Começa a mexer no bolso deles Começa a gravar áudio Hoje tem a arma do celular Começa a fotografar Começa a gravar áudio Passa pro advogado Eles vão ser processados Aí eles vão parar Eles vão ser obrigados a ter que parar Ou vão ter que ficar tomando processo E vão acabar na cadeia Agora você imagina você num calor desse Ou num frio desse Em meio a 300 presos numa cela Vai Ó que coisa confortável Porque você foi um babaca Você foi um otário Que ficou pegando no pé Chamando outra pessoa de um macumbeiro De que a gente não presta Que a nossa religião não serve E que o seu Deus é o único Ora Vamos conversar um pouquinho aqui Sobre igreja Qual foi a religião que mais matou Durante o genocídio da humanidade? Algumas pessoas acham que não estudaram isso A igreja Foi o candomblé? Não Quem fez inquisição? Foi o candomblé? Não Foi a igreja Nossos negros Os negros Os nossos antepassados Vieram escravizados por quem? Foi pelo candomblé? Foi pelo homem branco Pelas igrejas O candomblé Ele usa uma galinha Ele usa um cabrito Ele usa um bode Pra adorar os seus deuses A gente vai pro inferno O candomblé usa uma regata Usa uma saia Você vai tomar sua cervejinha Você é trabalhador Você vai pro inferno Segundo eles Segundo eles Tá? Você faz qualquer coisa Que não tá dentro do raio de visão deles Você vai pro inferno Aí o cara Mata Assassina Estrupa Milhões de pessoas Faz outras piores atrocidades Aceitou a bíblia É perdoado Gente Não tem alguma coisa errada aí? Ué Aceitou o Deus Tá tudo apagado Mas a gente Que tomou um copinho de cerveja Que foi num barzinho Que foi Usou uma roupa mais sensual A gente vai pro inferno A matemática não tá batendo Ninguém tem coragem de falar Eu tenho E tenho pra segurar E tenho pra trocar Pode vir de qualquer lado A hora que quiser Quando quiser Tá? Porque eu sou filho de Ogum E honro Ser filho de Ogum O ferro é dele O que a gente mais tem em casa É ferro De todas as espécies Então vocês aí Começam a observar um pouquinho A religião de vocês A religião de vocês Que matou Que assassinou Durante a história Toda Que interferiu guerras Em outros países Não foi o candomblé Meu Então você que é Candombléista Você que é dombanda Começa a ficar culto Começa a colocar na sua cabeça Que a sua religião Não é pior que a de ninguém Eles tentam Colocar isso na gente Eles tentam Diminuir a gente Eles tentam Colocar a gente Abaixo de tudo Mas será que o próprio Deus deles Aceita isso? Perseguir outras etnias? Eu não falo raça Porque quem tem raça É cachorro Perseguir outras etnias? Perseguir outros Credos religiosos? Perseguir as suas escolhas? Que quem é gay Quem não é gay Quem é negro Quem não é Gente O livre-arbítrio está aí E se Deus não quisesse O mundo do jeito que é Do jeito que está Ele não teria criado o mundo Tá gente? E se vocês leem a Bíblia Jesus está lá escrito Eis que volto como ladrão Isso que Jesus disse Talvez ele já esteja No meio da gente E você nem sabe Talvez ele tenha pedido Uma esmola no farol Talvez ele tenha pedido Um cigarro na rua pra você Talvez ele tenha pedido Um trocado pra você E você recusou Irmãos do Candomblé Quando vocês verem Um mendigo na rua Quando vocês verem Qualquer pessoa na rua Pedir alguma coisa Desde que não seja Drogado Passe uma moeda no corpo Passe um dinheiro no corpo Dê pra aquela pessoa Você vai receber em dobro Eu já estou passando Um fundamento Exu dá em dobro Porque Exu sim É o senhor da justiça Exu sim É o fiscal do mundo Ah e outra coisa Vocês que perseguem o Candomblé Que chamam a gente de macumbeiro Nós do Candomblé Não temos É O hábito de tocar flauta Macumba é uma flauta Estudem Você quer falar da religião do próximo Estuda O que eu falo aqui Eu tenho embasamento No que eu estou falando Certo Então você que está sendo discriminado Na escola Seu filho Seu neto No serviço No trabalho Começa a passar pra advogado Começa a dar processo Faz como eu faço Começa a faturar Nas costas deles Que aí eles vão começar A pensar naquilo que eles estão falando E olha gente Eu falo com embasamento Porque eu tenho amigos pastores Inclusive amanhã eu vou estar com alguns Tenho amigos padres Reverendos Pessoas concursadas em Harvard A maior universidade do planeta Eles me passam todo esse material Tá Eles também não aceitam O católico original O evangélico original Não aceita discriminação Não aceita Perseguição às outras religiões Em qualquer segmento religioso Ser extremista Não leva ninguém A absolutamente nada Então você Preto Branco Gay Amarelo Não importa Somos todos iguais O sangue é igual pra todo mundo O osso é branco E todos nós vamos pra mesma cova Ninguém é melhor do que ninguém Então Discriminação religiosa É crime Da cadeia Começa a colocar esse povo Na cadeia Que aí eles vão aprender A parar de mexer com vocês Esse é o recado impactante Do Pai Kleber de Ogum Já pra começar na sintonia E depois não vem aqui nos comentários Lá no Youtube Depois Falar que é isso Que é aquilo Não Vocês estão errados Você não aceita a religião do próximo Segue sua vida Deixa o próximo cultuar aquilo que ele quer Cada um tem sua escolha Nos respeite Porque a gente não vai na porta de nenhuma religião Obrigar você a entrar pra casa de Candomblé Obrigar você a entrar pra casa de Orixá Vocês sim batem na nossa porta De domingo de manhã Quando a gente tá descansando E quando vocês falam Deus abençoe E a gente fala Orixá te abençoe Vocês falam Não quero a benção do demônio de vocês não Bem-aventurado São os perseguidos Porque deles É feito o reino dos céus Se vocês não tem capacidade de ler isso Dentro da Bíblia Começa a ler Porque vocês são a raça Que mais persegue a gente Tá? Aqui tem um babalorixá informado Eu sei o que eu falo Continuando O programa já ficou bom Né gente Orixás Entidades Exus Cablocos Pedem festa? Oras O que é uma festa? Festa é uma comemoração Correto? Você tá indo Prestar culto ao seu orixá Ou fazer festa? Não tem nenhum odú Não tem nenhum homo odú Tá? E a gente tem muito amigo de fá E a gente também tem entendimento Tá? Que fala que você tem que dar festa pro seu orixá Não E outra coisa Como que o teu orixá vai pedir festa? Teu Exu vai pedir festa? Tua Pombogira vai É... Pedir festa? Sendo que ele não tá te dando condição De você comprar sequer uma roupa pra ele Se quer um alimento dentro da sua casa Se quer sustentar os seus filhos Se quer pagar suas contas Como assim? É outra matemática que também não tá batendo Então se você caiu na mão de um vigarista desse Que fala que se você não fizer uma festa A sua vida não vai andar Mentira Nenhum orixá pede isso não A festa do orixá chama-se orô Obrigação Saiu daquelas quatro paredes O resto é folclore É um dissírio de moda Onde se vestem ricamente Pra impressionar os outros Aí chega dentro de casa Não tem um arroz e feijão de direito pra comer Não consegue pagar uma conta de luz Não consegue pagar uma conta de água Não consegue se manter Porque o ego O egocentrismo Eu preciso me vestir bem Eu preciso vestir meu orixá Pra arrasar no barracão Aí eu vou mandar fazer a roupa mais cara Mas a vida toda ferrada Isso é comum do brasileiro Isso é comum do brasileiro Então orixá, Exu e Pombogira Não pede festa Agora Se o orixá te deu muito caminho Seu sacerdote ajudou a você ter muito caminho Porque quem ajuda a você ter caminho Não é só o orixá O sacerdote que tá ali também Cuidando do seu caminho Ele tem por obrigação Te ajudar A te elevar Não te piorar Então se você tá Ali numa casa Onde que as coisas aconteceram muito bem E você tem condições plenas De fazer uma ótima festa Pra seu orixá Faça Será agradável Mas faça pras pessoas Que você gosta Pra quem você ama Não pra desconhecidos Que vão entrar na sua festa Vão comer da comida do pai de santo Vão comer da comida do canumbá E depois vão sair falando mal Tem gente que não tem nem arroz e feijão Pra comer em casa Aí chega na casa de canumbá Que é falar que tá comendo mal Gente, a gente tem que parar Com algumas coisas no canumbá Que tá ficando ridículo E não adianta a gente querer Ficar cobrando respeito De outra religião Se a gente nem a gente se respeita Tudo agora Ai porque o pai Kleber tem tatuagem Ai porque o outro se veste daquele jeito Gente, a gente tem tanto problema Tantas pessoas morrendo pela covid Por doença Por fome Por não ter um emprego E vocês discutindo O que pode O que não pode Gente Então o orixá não pede festa O orixá te dá sobrevivência Se você tiver condições Você faça Se você não tiver Não é fundamento nenhum É isso Papo encerrado Vamos lá É Médium Presta atenção Como identificar Uma pessoa falsa Se você tá bem energeticamente É Como identificar Tá É Se uma pessoa Tá carregada Como que você vai identificar Que você não pode ter Aquele tipo de amizade Do seu lado Vamos à dissertação Tá O médium Atenção médium Você sabia Que quando você está perto De uma pessoa E você começa A sentir Olha só os sintomas Sono Bocejar Cansaço Olhos Lacrimejar pelos olhos O corpo ficar arrepiando Desânimo Cansaço Ou aquela sensação De não ir com a cara da pessoa Ou até mesmo Seu gato Seu cachorro O seu animal Começa a latir Começa a ameal Começa a ficar muito arrepiado Criança Ou seja Bebê Começa a chorar Do nada Copos Pratos E objetos Caem no chão A todo momento A todo instante Facas Também começam a cair muito no chão Cuidado com quem você conversa Ou coloca na sua casa Ou coloca na sua casa Ou até mesmo na sua vida Quando uma pessoa Dessas Chega perto de você Ou vem pra sua vida Elimine rapidamente Corte o laço de amizade Pois são pessoas Extremamente perigosas E com energia Cercada de atenção Os seguintes itens Fofoca Só sabem usar as pessoas Só pensam em si próprio Mentem a todo momento E todo dia Só te procuram Quando querem algo Quando estão precisando Não honram E não pagam dívidas Frequentam locais Duvidosos E carregados Vivem diminuindo as pessoas Contam vantagem em tudo Vivem fazendo maldades E feitiços para os outros Olha só E vivem sempre atrás de você Por interesse Depois somem Depois que conseguirem somem Vivem pegando coisas Dos outros E não pagam Ou emprestadas Sempre estão de mau humor Cobiçam seu marido Sua esposa Seu namorado Sua namorada Querem ser você Falar como você Se vestir como você São pessoas que trazem Energia totalmente carregada De atitudes negativas Aonde passam Negativam tudo Deixa aquela carga Aquele peso Arruinando vidas A sua vida Caminhos O seu caminho Que estão tranquilos E cuidados Ao sentir Ou ver Até mesmo Presenciar esses sintomas Corte a amizade E você verá Tudo fluir Ou seja Você sentiu esses sintomas Procure um babalorixá Procure um jogo de búzios Procure um banho Procure um ebó Porque tem gente Deste jeito Tem gente desta forma Aí do seu lado Neste momento As vezes você está Dormindo com o inimigo As vezes você está Namorando o inimigo As vezes você está Casado com o inimigo As vezes você tem amizade Com uma pessoa Que está fingindo Torcer por você E não é Porque assim Quando você está Em desgraça Todo mundo se mostra Solidário Todo mundo quer te ajudar Mas quando você Conquista alguma coisa Ninguém te aplaude Ou quando aplaude É na falsidade Então médium Você está passando Por esses problemas Procure a gente Procure um bom jogo De búzios Veja se você tem Que assentar um echu Se você tem que fazer um bori Se você está Tendo esses sintomas Procure a gente Que a gente vai passar Para vocês Qual a melhor forma Qual o melhor procedimento Para que você Pronsiga com a sua vida Vibe mundial FMI A rádio que muda Sua vida Vibe mundial FMI